Ego Hori Isnho Loro Consigo de LTY Ego Hori Isnho Loro Eus Imporá provarão Consigo de Moís Инancho Loro Consigo de Moís A Downtonary Consigo de Moís A ammonia Consigo de Moís In aquí É sanfoloro, atoroxê Ogunacoro, oloro É sanfoloro, atoroxê É guó, é nicholoro É sanfoloro, atoroxê Ogunacoro, oloro É sanfoloro, atoroxê É guó, é nicholoro E sanfó lorô, o toroxê O de arolê, olorô, e sanfó lorô, o toroxê E guanenixolorô, e sanfó lorô, o toroxê O de arolê, olorô, e sanfó lorô, o toroxê E guanenixolorô, e sanfó lorô, o toroxê E manja o iô o lorô, e sanfolorô atoroxê E com o o nixô lorô, e sanfolorô atoroxê E manja o iô o lorô, e sanfolorô atoroxê E com o o nixô lorô, e sanfolorô atoroxê Oiaoriri, olorô, é sanfolorô, atoroxê Eguon, enixolorô, é sanfolorô, atoroxê Oiaoriri, olorô, é sanfolorô, atoroxê Eguon, enixolorô, é sanfolorô, atoroxê O molo arau e o loro e sanfolyou a turuxi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Omoluara e-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Oxum-e-undi, oloro-e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Oxum-e-undi, oloro-e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Baba-oloro-xi, oloro-e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Baba-oloro-que-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Obatala-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Obatala-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Obatala-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi E-gum-o-e-nixoloro, e-sanfoloro-atoro-xi Obatala-oloro, e-sanfoloro-atoro-xi Obatala-oloro-xi